Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara e vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Nosso gênero hoje é texto instrucional com a letra D. Olá, queridos alunos, que nosso dia seja especial. Que bom podermos desfrutar de mais um dia de muita aprendizagem. Essa é a mensagem que a tia Sara trouxe para a aula de hoje. Vamos iniciar essa aula de dar continuidade ao gênero textual, texto instrucional, que vocês já iniciaram, já conhecem, porque desde o início da semana vocês estão estudando esse gênero e essa letrinha com a professora Neumara. Quais são as habilidades da nossa aula de hoje? Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, identificar fonemas e sua representação por letras. Essas são as nossas habilidades da nossa aula de hoje. A nossa agenda do dia. A agenda, vocês já sabem, né? O que vai acontecer durante toda a nossa aula. Vamos ver aqui. Primeiro, leitura de leite com a história. Será que é mesmo estranho um porquinho gostar de tomar banho? Dois, explicando o texto instrucional. Vamos explicar mais um pouco o que é o gênero texto instrucional. Três, tipos de textos instrucionais. Quatro, estudo da letra D, que é a letrinha que nós estamos estudando essa semana. E cinco, palavras com a letra D. Essa é a nossa agenda do dia. Vamos lá. Agora chegou a hora deliciosa, né? A hora da nossa leitura de leite. Vamos conhecer aqui o que é que vai acontecer, que história nós vamos ver hoje. Olha só, tem uma imagem aqui, né? Quem sabe que animalzinho é esse? Isso mesmo, né? Um porquinho, ó. Imagine um porquinho, ó. Um porquinho igual a esse. Ou você imagina um porquinho com outra cor, né? Com outro, de outra forma. Pense aí num porquinho. Porquinhos gostam de ficar limpinhos? Pense aí em um porquinho que você já viu, que você conhece. Será que eles gostam de ficar limpinhos? Vamos imaginar. Vamos conhecer a história de um porquinho bem diferente? Você quer conhecer comigo? A história desse porquinho aqui, ó. Ele é bem diferente. Vamos ver por que é que esse porquinho é diferente? Você que tá aí ligadinho, prestando atenção, já deve saber por que é que o nosso porquinho da história é diferente. Vamos conhecer ele? Vamos lá. Será que é estranho mesmo? Será que é mesmo estranho um porquinho gostar de banho? Uma grande novidade a Rafaela tinha pra contar. Duvido que alguém adivinhe. Nem adianta tentar. Correndo ela saiu, rápido, quase voando. Vovó, você precisa ver. O porquinho tá tomando banho. Será possível, Rafaela? Isso a vovó nunca viu. Uma cena igual a essa. Acho que nunca existiu. Vem ver, vovó. Eu garanto. O porquinho de tão limpinho já está até brilhando. A vovó tomou um susto. A Rafaela viu direito. O porquinho de banho tomado. Dormi agora satisfeito. Olha que lindo, vovó. Nem parece o mesmo de antes. Sem toda aquela sujeira, o porquinho está até elegante. Mas isso não está certo, Rafaela. Cada um tem seu lugar. O do porquinho é no chiqueiro. E isso não deve mudar. E pra tristeza da Rafaela, para o chiqueiro o porquinho voltou. E em menos de um minuto, todinho sujo ele ficou. A Rafaela, depois daquilo, não parava de pensar. Se um banho é sempre tão bom, por que o porquinho não pode gostar? Desde pequena, ela sabia e gostava de banho também. Se o porquinho não é porquinho, faz ele muito bem. Mas de tomar banho e ficar limpinho, o porquinho não desistiu. E pulando a cerca do chiqueiro, mais uma vez ele fugiu. Seguiu direto para o lago. Foi bonito de se ver. E o porquinho, com um mergulho, ficou limpinho outra vez. Mesmo achando muita graça, de toda aquela situação, a vovó não concordava. Tinha ela sua opinião. Que história mais maluca. Um porquinho que gosta de banho. Onde é que já se viu? Isso é mesmo muito, muito estranho. Olha só como ele gosta, vovó, de mergulhar e tomar banho. Bem melhor é ficar limpinho, que viver sujo de lama. De banho, todo mundo gosta. Sobre isso andei pensando. Não deve ser diferente com os porquinhos. Um banho é sempre refrescante. Se isso deixa ele feliz e tomar banho é tão gostoso, Ele querer ficar limpinho, não tem nada de espantoso. Estranho mesmo, vovó. Seria de banho ele não gostar. O porquinho está mais que certo. Sujo, ninguém merece ficar. Deve ser triste viver sujo. Imagina se fosse a gente. Cada um é feliz de um jeito. Olha como ele está contente. Um porquinho assim tão limpo, dá até vontade de abraçar. Tomar um belo banho é tão bom como brincar. A vovó então mudou de ideia, ouvindo aquilo com atenção. Pensando bem, minha netinha, você tem toda razão. E quer saber de mais uma coisa? Vou construir um novo chiqueiro. E para o porquinho, vou instalar um grande e bonito chuveiro. Fim. Gostaram da nossa história de hoje? Vamos estudar mais sobre texto instrucional? Vamos lá, gente? Continuar os nossos estudos agora, depois dessa bela história do porquinho que gosta de tomar banho. Você viu aí, você já sabia por que ele era diferente. Agora, vamos estudar aqui o nosso gênero. Vamos lá? Texto instrucional. Alguém aí lembra do que se trata? Quem lembra? Quero ouvir vocês aí. Vocês já sabem, né? Vamos relembrar do que se trata o texto instrucional. Texto instrucional. É um texto que traz passo a passo as regras de um jogo ou de um brinquedo e deve ser ilustrado para facilitar a quantidade de materiais utilizados e objetivo. Esse é o exemplo de um dos modelos de texto instrucional, o de que tem regras de jogo e também de montagem de brinquedo. Textos instrucionais. Os textos instrucionais fazem parte da vida cotidiana. experimentar uma receita culinária, pôr em funcionamento um aparelho doméstico, instalar um programa de computador, preencher um impresso, encontrar uma morada. Olha só, mais funções dos textos instrucionais. O que é texto instrucional? Eles estão presentes no nosso cotidiano. O que é cotidiano? É o nosso dia a dia, né? Na nossa casa, na nossa rotina. Aí você pergunta, tia, mas o texto instrucional está presente na nossa vida, no nosso cotidiano? Está sim, ó. Você tem em casa manuais de instrução, também tem em casa livros, ou você já viu receitas, né? Ou então você viu já a regra de um jogo, para você fazer algum jogo, fazer alguma brincadeira, tem regras, né? Então, tudo isso são textos instrucionais. Você sabia, tenho certeza que você sabia. Então, olha só como nós estamos envolvidos, né? Como tem textos instrucionais em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Principais características de um texto instrucional. O que tem que ter? Quais são as principais características desses textos? Frases curtas, informações simples e precisas, linguagem clara e adequada ao seu público. Olha só, mesmo que o texto instrucional, ele tenha muitas instruções, as frases que tem nele, geralmente são frases curtas. Frases claras, porque é frases que são objetivas e a linguagem clara e adequada. De acordo com o texto, né? Qual é o texto instrucional que você vai ler, ele tem que estar com a linguagem adequada ao seu público. Por exemplo, se for uma brincadeira, um jogo, ele tem que estar adequado para a linguagem de vocês, crianças, que podem estar lendo esse tipo de texto. Se for uma bula de remédio, aí está adequado para uma linguagem mais avançada, né? Não é isso? Então, o texto instrucional, ele tem que ter a linguagem adequada ao seu público, àquele que vai ler esse texto instrucional. E onde encontramos textos instrucionais? Olha só, eu já falei um pouco, vocês já pegaram aí, que eu tenho certeza. E vamos ver aqui, ó, relembrar onde nós encontramos esses textos instrucionais. Como eu já falei, em bula de remédios, também encontramos em receitas culinárias, encontramos também no manual de aparelhos eletrônicos, ou no manual de algum objeto para ser montado, ou para ser utilizado. E também em regras de jogo, e em vários outros modelos que também têm textos instrucionais. Então, esses são alguns exemplos de onde nós podemos encontrar esse gênero textual, esse tipo de texto. Certo, crianças? Olha só, um dos modelos de um dos textos instrucionais é a bula de remédio. Olha só, a bula de remédio é o exemplo de um texto instrucional. Ela tem aqui, esse remédiozinho aqui, quem pode ver em casa, é o paracetamol. Tem, mostrando todas as apresentações, a composição, as instruções de como nós devemos tomar, de como ele é apresentado, qual é a composição desse remédio. Então, na bula de remédio, é um texto instrucional, porque traz todas as instruções sobre o medicamento. Certo, criança? E lembrando, o medicamento, a bula, esse medicamento só deve ser consumido de acordo com a receita médica, né? A automedicação não pode. Então, bula de remédio é um texto instrucional. Outro exemplo, receita culinária. Olha só, receita culinária, aquela receita gostosa de um alimento preparado pela nossa mãe, ou tia, ou avó, ou quem você conhece que sabe, ou nos restaurantes, ou nas padarias, tem uma receita para fazer. Aquela deliciosa aqui, o que eu trouxe foi um bolo pudim de chocolate. Uma delícia, eu amo chocolate e vocês? Eu adoro. Olha só, essa receita aqui, também é um texto instrucional. Tem os ingredientes mostrando tudo o que vai ser utilizado para fazer esse bolo de chocolate. E também tem o modo de preparo, que vai ensinar passo a passo como se deve fazer para misturar os ingredientes até formar o bolo. É um texto instrucional? Sim, tem todos os procedimentos mostrando como, quais são as instruções que eu devo fazer para chegar no meu objetivo, que seria fazer esse bolo. Certo, crianças? Olha só, manual de instruções de aparelho, também é um texto instrucional. Esse aqui é uma instrução de utilização do extintor. Extintor é um aparelhozinho, um objeto que é utilizado para apagar incêndio. Geralmente, os bombeiros utilizam o extintor, está lá presente, caso aconteça algum problema. O extintor serve para que a gente consiga controlar o fogo. E tem como utilizar o extintor, extintor de pressão permanente, como se deve fazer para abrir, retirar o extintor do suporte, tirar a cavilha de segurança e apontar a base das chamas e apertar o manipulo ou a alavanca. Esse manual aqui, dando as instruções para utilizar o extintor, é um texto instrucional. Ele está dando todas as orientações para que eu utilize o extintor de forma adequada. É importante? Com certeza, porque se eu não ler as instruções, não seguir de forma adequada, eu não vou utilizar esse produto, esse objeto, da maneira adequada ou da maneira que deve ser utilizado. Certo? Também, ó, regras de jogos e brincadeiras. Olha aqui, como brincar de batata quente. Essa é uma brincadeira. Você já brincou de batata quente? É uma brincadeira bem legal. E aqui tem as instruções. Sente com seus amigos no chão, formando um círculo. Peça para o jogador mais velho ou adulto para controlar a música, parando de vez em quando. Enquanto a música estiver tocando, todos vão passando a batata de mão em mão no ritmo da música. Se a música for lenta, bem devagar, se for agitada, passe bem depressa. E aqui tem a imagem das crianças brincando. Então, esse aqui é um texto instrucional? Sim, é um texto instrucional. Está mostrando as regras dessa brincadeira. Como eu devo fazer para brincar, né? De forma com os meus amigos. O que eu devo fazer? Então, esse texto instrucional é um texto que mostra as regras dessa brincadeira. Da brincadeira batata quente. Certo, crianças? Muito bem. Textos instrucionais com imagens. Ah, olha só. Agora nós vamos ver aqui um exemplo de um texto instrucional com imagem. Tia, mas como é isso? Vou já mostrar aqui para vocês. Olha só. Vocês estão vendo letras aqui nesse texto instrucional? Tia, mas não tem nenhuma letra. Mas como que não tem letra e é texto? É texto sim. É um texto instrucional apenas com imagens. Mas se a gente olhar, será que vai dar para a gente conseguir entender as instruções desse texto? Vamos ver. Tem a numeração em ordem, né? Significa que nós devemos seguir a ordem da numeração. Um, está lavando as mãos. Dois, passando álcool em gel. Três, ensinando, ou passando sabão, ensinando como eu devo passar o sabão na mão. O quatro, mostrando que eu devo passar bem o sabão entre os dedos. Olha só. Cinco, mostrando mais ainda como eu devo esfregar as minhas mãos com sabão. Seis, mostrando a outra posição que eu devo lavar as minhas mãos. Sete, mostrando que eu tenho que lavar bem os meus dedos, né? Oito, como eu devo esfregar a palma da minha mão. Nove, depois que eu fiz toda essa massagem com sabão entre os dedos, limpei tudo, eu vou enxaguar, depois enxugar com papel toalha ou uma toalha. Fechar a torneira com a toalha, porque minha mão já está limpa. Se eu tocar novamente na torneira, em cima da torneira, eu vou sujar minha mão novamente. Então, o papel toalha que eu enxuguei ou a toalha, eu vou lá e fecho a torneira. E o doze está mostrando como ficaram limpas essas mãos. Então, quando eu olho para a imagem, essa sequência de imagens, eu consigo compreender o que ela está querendo me dizer? Sim, consigo sim, né? A gente acabou de ver o passo a passo. Então, essa imagem, esse texto instrucional, está ensinando o que aí, crianças? Exatamente como a gente deve higienizar as nossas mãos de maneira adequada. Olha só, prestem bem atenção, pratiquem bem em casa, que isso é muito importante, a gente saber como higienizar as nossas mãos de maneira adequada. Porque a gente sabe o quê? O coronavírus ainda está rodando por aí e devemos nos prevenir. Não é isso, crianças? Cuidar da nossa higiene. E não é só passar água de qualquer maneira, não. E sabão e dizer que está limpo. A gente tem que seguir o passo a passo para higienizar de forma adequada. Olha aqui, outro modelo de texto instrucional, apenas com imagem. Olhando aqui para esse texto, a gente consegue ver o quê? Um sapinho, não é isso? Isso, e agora está mostrando, ó, também está numerado em sequência, que significa o quê? Que devemos seguir a ordem numérica. E esse texto, quando a gente olha, a gente vê que é o quê? Ensinando a fazer esse sapinho de papel. Não é isso? Muito bem, vocês são bons observadores. Exatamente. O papel, primeira instrução, está ensinando a setinha que eu devo dobrar ao meio, depois dobrar no outro sentido do papel. Olha só, passo a passo, como eu devo fazer todas as dobraduras do meu papel até chegar no meu produto final, que é o quê? O sapinho. Então, eu seguindo a ordem numérica, eu consigo fazer passo a passo, como está sendo ensinado, para transformar o meu papel no sapinho. Vocês sabem fazer essa dobradura? Eu quero ver, viu? Quero ver se vocês sabem fazer. Então, esses dois aqui são exemplos de texto instrucional que não tem palavras escritas, né? Mas que conseguem transmitir a informação de forma adequada, apenas com imagem, certo, crianças? Textos instrucionais com escrita e imagem. Nós acabamos de ver os textos instrucionais apenas com imagens. E agora nós vamos ver ele tanto com escrita, como com imagem, junto, tudo no mesmo texto. Vamos lá, olha só. Esse primeiro texto é ensinando a fazer o quê? Aqui o título, uma galinha, uma galinha de papel. Está numerado de um até o quatro, que são os passos que devemos seguir. E está explicando, além de explicar de forma escrita, também mostra através de desenho. Utilizar papel quadrado e dobrar ao meio na diagonal, obtendo um triângulo. Olha só. Dois, dobrar a ponta inferior do triângulo para trás, formando o rabo da galinha. Mostra a imagem como o papel deve ficar. Três, dobrar a ponta superior do triângulo para trás, formando o bico da galinha. E quatro, desenhar o bico e o olho. Aí eu finalizo desenhando e formando a minha galinha. Vocês já fizeram essa dobradura aí? Já fizeram na escola? Vocês lembram? Muito legal essa aí, facinha, facinha. Vamos ver se tem outra aqui, ó. Outro exemplo de texto instrucional com palavras e imagens. É como fazer um gatinho. Olha só, tem o material necessário, que é a cartolina, a cola, o lápis, a tesoura. E tem a imagem de como deve ficar e o passo a passo de como eu devo dobrar o meu papel para formar o meu gatinho. Certo, crianças? Texto instrucional com escritas e imagens. Muito bem. Vamos lá. Texto instrucional só com palavras, só com escrita. A bula de um remédio. Olha só. Óleo de alho, que é esse remédio aqui, que tem toda a apresentação, a composição. As instruções de uso, as informações, texto instrucional, a bula de remédio apenas com palavras. E a receita de um brigadeiro. Que legal esse brigadeiro. Olha só. Eu amo brigadeiro. Tem os ingredientes e o modo de preparo desse brigadeiro. Esses dois são exemplos de texto instrucional apenas com escrita. Certo, crianças? Vamos lá. Agora, gente, a gente já viu o texto instrucional e agora é hora de estudarmos a letra de hoje. Quem lembra qual é a letra de hoje? Digam aí em voz alta. Que letra é que nós estamos estudando? Que letra? Isso mesmo. A letra D. D de dado. Muito bem. Estamos estudando a letra D. Vamos lá. Olha só. A família silábica da letra D. Eu quero todo mundo aí em casa falando comigo. Qual é a família silábica da letrinha D? Primeiro, maiúsculo cursivo. Quando eu junto o D e o A, eu formo o D. Eu junto o D e o E, eu formo o D. O D e o I, eu formo o D. D e o O, eu formo o D. E D e o U, eu formo o quê? Do U. Vamos repetir agora com a letra de forma minúscula. D e o A, DA. O D junto do E, D. O D juntinho do I, o DI. O D junto do O, DO. E o D junto do U, DU. São escritas com letra de forma em cima, letra de forma maiúscula. Embaixo, letra de forma minúscula. Agora, vamos ver cursiva. DA, como já lemos. D, DI, DO e DU. Maiúsculo cursivo. Agora, minúsculo. DA, DE, DI, DO e DU. Minúsculo cursivo. Muito bem. Agora, vamos para a nossa atividade. Vamos formar as palavrinhas com a letra D. Primeira palavra. DADO, DA e DO. Segunda palavra. DEDO, DE e DO. Terceira palavra. DIA. Vamos lá? DI, DIA. Segunda palavra. Última palavra da primeira linha. DUREX. Qual é a sílaba que eu coloco lá? Muito bem. DU. Agora, CADEADO. Já tem o CA. Agora eu vou completar com o DE, A e o final. DO. Muito bem. O que mais podemos escrever com a letra D? Nós vamos descobrir? Vamos lá. Vamos lá. DAMA. Olha só. Vocês sabem como se joga esse jogo? Vamos ver como se escreve. D-A-M-A. DAMA. Maiúsculo. DE FORMA. Olha lá. DAMA. Só a primeira letra maiúscula e o final restante minúscula. E agora, de forma cursiva. DAMA. Muito bem. A próxima. Vamos lá. Que palavra é essa? DEZ. Escrito com D? É. DEZ de forma maiúscula. DEZ de forma com letras minúsculas. E DEZ de forma cursiva. Letra cursiva. Agora, DINHEIRO. Como se escreve? DINHEIRO. DINHEIRO com letra maiúscula, de forma. DINHEIRO, letra de forma minúscula. E DINHEIRO, letra cursiva. Muito bem. DOCE. Olha só. DOCE com letra maiúscula de forma. DOCE com letra de forma minúscula. E DOCE com letra cursiva. E o DU? Que figurinha é essa? DUENGE. Muito bem. DUENGE maiúsculo de forma. DUENGE minúsculo de forma. E DUENGE com letra cursiva. Muito bem, crianças. O que mais escrevemos com a letrinha D? Vamos ver? Olha só. Que imagem é essa? É um damasco. Vamos ver como a gente escreve a palavra damasco? Vamos lá. Olha só. Damasco. Começa com D, A. A outra figura é um DESODORANTE. Começa com o quê? DE. Muito bem. DESODORANTE. Quem conhece esse personagem? É o Didi. Muito bem. Começa com DI. E esse personagem, essa imagem desse brinquedo é o quê? É um DOMINÓ. Muito bem. Começa com D, O. E por último, esse é um personagem dos anões da Branca de Neve. Como é o nome dele? DUNGA. Vamos colocar? DU. DUNGA. Muito bem, crianças. Agora a gente troca o G pelo D. Olha só. Vamos trocando letra inicial. Quando eu tiro o G e boto o D, na palavra gato eu formo a palavra dado. Eu tiro o M e coloco o G. Na palavra medo fica dedo. Em PINHEIRO, eu tiro o P e boto o D, fica DINHEIRO. Em CAMA, eu tiro o C e boto o D, fica DAMA. Olha só quantas palavras novas nós formamos. Muito bem, crianças. E agora, o que aprendemos hoje? Conhecimento relacionado a texto instrucional, finalidade de diferentes textos instrucionais, reconhecimento da letrinha D e leitura de palavras com a letra D. Muito bem. Ah, que pena. Nossa aula chegou ao fim. Olha só a frase que a Tia Sara trouxe para vocês. As melhores memórias que você vai ter são as que está criando agora, enquanto ainda é criança. Aproveite muito. Abraços, criança. Até mais. Legenda Adriana Zanotto